Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem, sejam muito bem-vindos a esse canal. Pessoal, hoje é dia de colheita aqui no nosso pomazinho. Nem toda colheita a gente filma, mas a gente sempre está fazendo uns vídeos e eu vou mostrar as nossas bananeiras como que estão e as mudanças que nós vamos fazer aqui nela, mas algumas mudas plantadas aqui, tá bom? Então nós temos aqui pessoal, essa carro de banana aqui, que há poucos dias eu fiz até um vídeo, né? Deixando a ideia para você aí, vou repetir, sei que tem problema, às vezes os pastos começam a comer a banana antes de ela madurar. Antes da hora, antes de você tirar, ela já começa a comer, tá bom? E às vezes, de um dia para o outro, ela começa a vir e devasta, né? A gente sempre dá as coisas para eles, dá fruta e tudo, mas é que é comer a banana, eles não deixam para a gente não. Aí eu coloquei essa sacola também rasgadinha aqui, eu tantei aqui. Aí agora abrindo aqui, eu reparei, galera, que está madurando, né? Eu vou tirar aqui para vocês verem, foi isso que salvou. E eu até tirei uma pelo buraco ali, eu e o Diego comemos, tá? Muito cuidado que foi tirar assim, porque cobra gosta de bananeira, tá bom? Então dá uma olhada, não vai colher banana no final do dia escurecendo, dá uma olhada, pode ter alguma coisa aqui. Fica atento aí, porque natureza é isso aí, né? Opa, até caindo aqui, galera, ó. Vou botar vocês aqui perto, e eu vou falar mais sobre as bananeiras aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos guardar ela ali, ela vai... Pá. Vai madurar o pouco agora, né, pessoal? Olha, como que ela está, ó. Isso aqui vai até cair, ó. Dá para fazer uma capa? Dá, né? Olha que bonito, ó. Até soltou isso aqui, galera, ó. Ela fica assim, ela solta. Essa aqui é para sair com menos de umas duas ou três aqui, aí eu dei um jeito de tampar. Então, olha aqui que você tem banana aí, mamão, você pode estar tampando com saco de fibra. Saco de plástico não é bom, porque abafa muito a planta, tá? A fruta. Mas saco de fibra, deixa eu botar aqui, meu. Saco de fibra é tranquilo, tá, galera? Então, e o que eu vou fazer agora? Eu colendo aqui, pessoal, vocês podem ver que tem duas mudas bonitas aqui, tá vendo? Tem mais umas pequenas crescendo. E o que que acontece, pessoal? Essas mudas estão tombando, entendeu? Com o tempo, você vai vir na filha, corta a planta amanhã, a filha cresce, dá outra filha. Elas vão ficando um pouco mais rasas, né? Então, a gente já está fazendo algumas plantações aqui, plantando. Por exemplo, aquela ali, ó, nós plantamos já há fundo há pouco tempo. Fiz vídeo para o canal. Essa aqui plantamos uma semana antes daquela. Essa aqui já plantamos já tem um tempinho, tá vendo? Já está maiorzinha, está dando muda. Então, a gente está procurando replantar, né? Inclusive, essa aqui costuma tombar. Vamos ver agora quando ela der outra. A que mais deu banana foi essa torceira aqui. Ela está com uma ali e uma outra mudinha ali, né? Atrás ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês que ela está com uma pequenininha ali, tá? Essa aqui é a banana prata. Mas ela tomba também. Vai vindo peso, né, pessoal? Pesa de um lado só. E, às vezes, a gente é preciso escorar com o pau para não tombar. Então, a gente está replantando, plantando mais fundo agora. Agora, então, eu estava esperando porque, ó. Se eu tirar isso aqui, ó. Essa aqui costuma tombar para frente aqui, ó. Porque é bem ou mal que ela está sendo apoiada lá embaixo na terra por essas duas aqui. Agora, tirando essa aqui que já produziu, tem que retirar, né? Muita gente não sabe. Vou falar uma coisa aqui tão natural, mas tem gente que não sabe. Já teve gente aqui no canal que até falando já bicho. Pé de banana, ele produz uma vez. Cortou o cacho, ele não vai dar outro cacho. Ele é retirado, tá? Ele produz outros risomas. Então, não é galho. Aí, esse aqui, que vai crescer, que é a filha dela. Vai dar banana. Tem a outra filha, vai vir nas netas. Então, são gerações. Vão saindo mudas no chão, tá joia? Mas essa aqui não produz mais. Então, deixou. E outra coisa, pessoal. Normalmente, quando está alto, a pessoa corta aqui. Para ela descer, a pessoa acessar. Isso aqui, olha que perigo. Bateu na roupa, manchou. Não adianta correr para poder lavar a roupa, não sei o quê. Bateu na roupa. Olha aí. Top, né? Às vezes, a gente para assim, olhando para a câmera, rindo para vocês. É para fazer uma capa, galera. Para ficar bonita a capa. Às vezes, a gente não usa, né? Então, está pingando aqui, vamos ficar aqui, porque mancha. Roupinha nossa é roupa velha que a gente usa para trabalhar. Mas vamos deixar ela secar. Amanhã eu corto ela, vai acabar de secar ali, cicatrizar. Eu vou arrancar. E aí, dessas duas mudas aqui, que já estão boas, eu vou tirar uma e replantar. Aqui, assim, olha. Está vendo aqui? Vou replantar uma. Eu poderia colocar duas, galera. Mas que não vou pôr, não. Eu vou pôr uma aqui, tá? São tumultuos até para a gente roçar, né? Para que chove é ruim. Vou plantar uma muda aqui. Vou plantar uma muda aqui. Tá? Vai ficar perto, mas sem problema. Porque aquela ali para quem vai sair, né? Eu vou plantar uma muda aqui. Uma muda aqui. Tá joia? Futuramente, quando tiver mais muda, porque a gente está com outro caixa de banana aqui. Ó, tem um outro aí, bonitão, vindo aí. Tá vendo aí? Deixa eu ver se está pegando aí, ó. Tem um outro vindo aí, tá vendo? E tem esse aqui, ó. Que abriu agora essa semana. Esse aqui já está até mais baixo, pessoal. Olha aqui, ó. Bonito vindo aí, ó. Tá vendo? Então. Aquele de lá, está a mesma coisa desse aqui, tá vendo? E três muda grande. Então, eu vou replantar também, porque esse aqui está fora do lugar. Aqui eu quero tirar essas bananeiras e levar para lá. Fazer uma carreira em um lugar certo. Então. Quando eu tirar essa aqui, eu vou tirar a muda. Vou plantar para lá também. A gente vai arrumar lugar e plantar a carreira, né? Carreira de quatro lá. De repente eu planto aqui outra carreira de quatro. Pode ser. Três vezes quatro, doze. Doze pés de banana para a gente aqui. Tá beleza? Tá suficiente? A gente conseguindo manter a estercadinha do bado e o solo hundo, vai estar sempre produzindo banana para a gente, né? Então, pessoal, vamos levar para lá? Vamos levar esse caixa de banana lá, tá bom? Guardar aquele saco para aproveitar na outra daqui a uns dias, para proteger dos passarinhos, né? Às vezes a gente coloca até uma ali para eles comerem. Mas, pessoal, nós fizemos vídeos, vídeos passados aí, não sei se foi um ou dois para trás, tá vendo? Nós fizemos uma limpezinha aqui. Então, é necessário você estar tirando aquelas folhas amareladas, feias, limpar o pomar, tá bom? Deixar assim. E as folhas, como eu falei, você não viu o último vídeo, tá vendo? A gente corta bem pequenininho e bota no pezinho dela, tá vendo? Por que a gente faz isso, pessoal? Porque ajuda a manter a umidade, né? Essa época quando está chovendo, a gente água, assim, pode, mas o sol bate, a umidade relativa do ar está muito baixa, então evapora, a terra seca. A banana negra não gosta de terra seca, terra rachando, seca, dura demais. Então, agora está terra úmida. Então, a gente joga, aí água, isso aí ajuda a manter a umidade dessas folhas da própria banana negra. Nós jogamos aqui anteontem, já tinha folha antiga acabando de decompor, veio a nova porcina. Essa que acabou de decompor, que foi a, antes dessa última se colocando, no caso a penúltima, já está virando matéria orgânica no solo. Então, você dá um destino para essas folhas aí, né? Volta a ser matéria orgânica, protege o solo e vai seguindo o ciclo. Energia que a planta gastou aqui no trem da terra para fazer uma folha grande e bonita dessa, começa a secar, você pica, joga no pezinho da bananeira, mantém a umidade, volta nutriente, volta bastante nutriente para o solo, bastante nitrogênio, para dar força para as que ficaram produzir. Não é isso, galera? Então, deixa eu deixar esse facão aqui, porque uma mão vai falar como, nossa, mas está pingando essa nódia da banana aqui. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Ó, chique. Chique, né? Vamos deixar aqui. Eu já recolhi ovos hoje, agora banana. Na hora de semana, minha sogra comeu um bocado de cajamanga aqui. Tem mais cajamanga para colher. Tem mais cajamanga para colher. Ela comeu, acho que foi o laranja também, né, amor? O laranja. O laranja, né? E eu vou mostrar para vocês ali mais coisa no pomar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês ali o nosso limoeiro. Ah, e eu vou mostrar um negócio com o pé de laranja aqui, galera. Tem que pulverizar esse pé de laranja aqui, tá? Fazer uma foda, tá? Com umas pragas. Aí eu pulverizei, já tem um dia, mas a falta de tempo é demais. Tem que pulverizar de novo, tá? Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha essa ponteira aqui, galera. Está com 12 laranjas. Uma dúzia aqui, ó. Olha, tem 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa ponte aqui, né? É bem interessante, né? Olha, tem mais ali. E também daqui a pouco vai vir floração também. Nós vamos começar a fazer uma adubação nela para despertar floração. Vocês podem estar acompanhando a gente aí, tá bom? Quero mandar um abraço para todo mundo que segue a gente aí, que acompanha o nosso canal, né? Eu mostrei nos vídeos passados aí também, pessoal. Olha como é que está esse pé de limão, olha. Como é que está de flor nisso aí, olha. Mas é muita coisa, né? Olha, tem uma zarapuá aí que a gente vai dar um jeitinho mesmo. Deixa eu tirar isso daqui. Pessoal, mas está com muita floração, olha. Depois eu vou dar uma dica aí para vocês terem frutas. Aqui tem abelha africana também, tá, pessoal? Muito. Olha como é que está a floração disso aí, galera. Para vocês terem bastante fruta nos pezinhos, tá bom? E para ajudar a segurar a fruta no pé. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse outro aqui. Eu tenho que fazer pulverizações, hoje não vai dar tempo. Essa época é muito atacado por praga, sabe, pessoal? Nessa época. É isso aí. Então, galerinha. Ah, deixa eu mostrar um outro negócio para vocês aqui. Vocês viram no vídeo passado aí, né? Nós replantamos um bocado de coisas. As alpínias estão aqui, ó. É normal, né? Dá uma murchada. Folha fecha, murcha. Acredito que alguma folha vai amarelar. Mas o que a planta sente, né, pessoal? Corta muito a raiz dela, tira do lugar. É judia da planta. Mas é necessário. A tendência de que um dia ela volte com brotação bonita. Ela vai encontrar uma terra ali, um buraco bem fundão, largão fundo. Colocando terra fértil para a raiz entrar na terra já macia, que foi removida, né? Com esterco de vaca curtido, com cinza de madeira que nós colocamos. Então, estou tranquilo quanto a isso. Eu sei que ela está bem nutrida. Agora pode sofrer, mas posteriormente vai sair brotação, vai ficar bonita, tá bom? E nós estamos lá cuidando das nossas mudinhas, da Dracena Cordelinha. Cordelinha, essa aqui, ó. Tá lá, as 31 muda, né? E a Dracena Tricolor, são três mudas, né? Mais ou menos aí 60 dias para realizar, 90. Para sair brotação, ficar bonito, pessoal. Vai uns seis meses, eu acredito, para ficar bem bonito. Final do ano, né? Virada aí de janeiro, por aí. Capaz da gente até já colocar a exposição. De repente até a gente venda um pouco de muda, porque não vamos usar tudo aqui. Vamos estar cuidando dela, tirando matinho do terrão, aguando, mantendo levemente o mundo na sombra. Cuidando, dando uma olhadinha. E provavelmente nem todas vão pegar, acredito que sim, mas acredito que mais da metade vai pegar. E nós vamos estar, de repente, disponibilizando para a venda, algumas mudas delas aí, tá bom? Galera, obrigado a você que ficou até aqui no vídeo. Foi um vídeo mais de mostrar a colheita, né? Porque eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo. A gente dá dica de poda, dica de abação, de cuidado. Se a gente não filmar a colheita, acaba que a gente também perde a credibilidade, né? As pessoas falam, veja o pessoal, cuidar, 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 ao invés de escolher nada, né? A gente sempre colhe coco aqui, acaba não filmando. Semana tem que colher coco. Estão precisando ali de tirar algumas canas ali também, fazer a garapa, né? Estou achando que final de semana, se o Afan vir aqui nós vamos molhar as canas aí para tomar junto. Uma garapa com limão geladinha, né? Caldo de cana, né? Aqui em São Paulo é garapa. Então, está vendo o barulho do maritaco? Ó, ó. Se eu não tiro ali as bananas, já era, não sobra nenhuma. Então, obrigado a você que ficou aqui. Galera, nós temos vídeo de segunda, quarta, sexta, oito da noite, domingo, quinze para as dez da manhã. Quatro vídeos por semana, em torno de dezessete vídeos por mês. E deve estar com quase mil e cem vídeos lá no canal, aqui no canal Plantar. Faz bem? Se você tiver alguma dúvida, quiser um esclarecimento de alguma coisa, pode perguntar aqui nos comentários. A gente tem o prazer de estar respondendo para você. Se for algo um pouquinho mais complicado estar respondendo no comentário, eu jogo na resposta ali o link de um vídeo nosso que explica claramente. Você pode estar assistindo. Segue a gente. Obrigado por estar até aqui e acompanha que tem obra do jardim chegando, tá bom? Eu não sei se eu filmei, vou filmar, vou dar um spoiler aí. Ó, chegou a coisa. Isso aqui é para um serviço do jardim, tá bom? Para completar os que a gente tem. Fica para os próximos vídeos aí, acompanha a gente. Valeu, Deus abençoe a sua vida aí. Fiquem todos com Deus. E se você ficou até aqui, até esquece de perguntar, já deve ter saído a maioria agora no finalzinho. Mas qual banana que você prefere? Qual o tipo de banana, né? Tem diversas e diversas qualidades de banana. Cada um tem um gosto, né? E eu queria saber. Vamos ver quantas pessoas vão votar. Qual banana vai ser mais votada? Diga aí. Qual o tipo de banana que você prefere? De todas que você experimentou, qual que você prefere? Responda aqui. Prometo que eu vou ler o comentário de todo mundo. Para mim saber qual que é a qualidade de banana que a galera do Brasil, nossos amigos gostam mais. Se você for de fora do Brasil, pode responder também. Mas aí diga de qual país você é, tá bom? Valeu. Vou ler a resposta de todo mundo. Fiquem todos com Deus e fui.